Eu gostaria, meu grande amor Se tu gostasses um pouco de mim Assim meus olhos não mais chorariam E minha mágoa chegarei ao fim Por que viver assim como vivo Sempre a sofrer sem ter teu amor Acabarei morrendo aos poucos Não suportando esta grande dor Venha depressa que aqui te espero Venha calar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais Venha em mim é verdade do rindo Se não voltares aqui volterei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Se criminosa for matar alguém Venha depressa que aqui te espero Venha calar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais Venha em mim é verdade do rindo Se não voltares aqui volterei Porque sem ti eu não sou ninguém Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Criminosa for matar alguém E esse alguém antigo